Por isso faço um apelo A quem minha gaita encontrar Derrubou minha gaita velha Passou esse favor Vivo das minhas ideias Na função de cantador Vivo das minhas ideias Na função de cantador Para que fiquem sabendo O jeito da gaita velha Tinha o som de abelha mestra Trabalhando nas colmeias Tinha o som de abelha mestra Trabalhando nas colmeias Tinha vinte e quatro tetas E oito baixos de botão Quete do lado Pra diminuir a soprão E o toque quete do lado Pra diminuir a soprão Até caralha e da velha Nem precisava dormir Sentia cheiro de rancho Já começava a se abrir Sentia cheiro de rancho Já começava a se abrir Quando eu puxava ela Toda media ao meio da sala Mostrando furos e roubos Alguns buracos de bala Mostrando furos e roubos E alguns buracos de bala Chorava numa barreira Como só ela chorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Certa vez fui no comércio Lá na cancha dessa aldeia Me entreteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Me entreteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Por isso vivo tocando Com esta gaita emprestada Lembrando na gaita velha Que a moito me foi roubada Lembrando na gaita velha Que a moito me foi roubada E agora venho cantar Pra estradecir da plateia Vem de se a casa encontrar Devolvam minha gaita velha Vem de se a casa encontrar Devolvam minha gaita velha Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Visita foi valiosa Uma vez já Não olhar Corpo Jornada M Bite Super Analay ams Obrigado.